Porque a minha crítica era exatamente sobre a pandemia não ter gerado pessoas preocupadas o suficiente em melhorar a sua saúde. Infelizmente, não vou te dizer que foi muito por causa de saúde. Ah, por questões estéticas. Não, por questão de, assim, saúde também, mas, né, envolve saúde, mas questões de, assim, cara, me perdi durante a pandemia. Ok. Nesse sentido, de, tipo, assim, engordei, engordei, sim, a maioria engordou nessa questão também, mas, assim, meu, eu me perdi durante a pandemia, eu tive crise de compulsão, eu parei de fazer atividade física, eu preciso recomeçar. Tanto é que eu não posso reclamar que, assim, não tive momento tirando quando teve que parar, mas eu continuo tendo bastante procura por causa disso, das pessoas que têm consciência que se perderam. Não tanto de, tipo, ah, eu quero cuidar da minha saúde a longo prazo, vou mentir se for isso, mas de se ver desesperado, de perder o controle da situação, de estar meia-noite abrindo cup noodles, sim. Daí teve bastante procura, assim, de a pessoa já saber que tá errado, de precisar de um auxílio, sabe? Mas não pelo fato de que a pessoa falou, olha, eu tô preocupado com o Covid e eu quero cuidar da minha saúde. Não. Até teve, assim, ó, mas daí foi mais, assim, das pessoas de pacientes mesmo, sabe? De quem já cuida e ter uma preocupação a mais. De, ah, talvez alguém que já é paciente, eu tava um tempo sumindo, de me mandar mensagem, de me mandar e-mail, isso eu achei legal que teve bastante. As pessoas que já cuidam querem cuidado a mais. Ah, eu tô preocupada, Roberta, isso, isso e aquilo, não, não, não. Agora, dizer que alguém resolveu mudar de hábito por medo da pandemia, isso eu acho que não, né? Isso me revolta. Isso, a gente conversou um pouco sobre isso, acho que é legal a gente conversar pras pessoas entenderem, mas, poxa, a gente tá num momento, numa pandemia, em que até hoje ninguém sabe se existe alguém dizendo que algo funciona ou não funciona. Não, ninguém sabe. Não deu tempo. Qualquer pessoa em extrema falando, ó, essa vacina funciona, essa não funciona, cloroquina, é tudo muito novo. Sim. As pessoas não têm certeza de absolutamente nada. Então, mas ninguém, ninguém, eu não vi o governo falando sobre prevenção, sobre cuidar da saúde, fala, caramba, não, vai pra casa, engorda, não cuida da saúde, poxa, qual é o ponto negativo de falar o seguinte, olha, a gente tá desenvolvendo aqui, a gente tá descobrindo formas de criar essa maldita cura, mas, gente, vamos cuidar aí, faz um exercício, vamos focar na saúde mental, na saúde física, na alimentação, isso não. Sim. Aí que tá, e assim, ó, que nem tu falou, não tem nada a perder. A pessoa cuidar da alimentação não vai tá causando um rombo na casa dela, um rombo na saúde, um rombo na questão da economia. Nada, não tem nada a perder do defender uma questão de mudança de hábito, principalmente agora na pandemia. Porque assim, ó, quanto menos gente no hospital, melhor. Né, então assim, aconteceu de muita gente, que são dados que nem mostraram muito ainda, mas que tá, né, os profissionais de saúde estão comentando, de muita gente infartando em casa. Por medo de ir até o hospital, mas porque estão estressados, comendo mais, nananana, quem já é fator de risco, tendo AVC, tendo infarto em casa, não procurando sistema de saúde, mas exatamente por isso, porque não se defendeu uma mudança de hábito de vida, né, e eu acho que era o que mais deveria ter acontecido. Olha, se todo mundo estivesse cuidando, se todo mundo estivesse não precisando ficar indo o tempo inteiro na unidade de saúde, porque tá com a pressão A20, ou porque tá com medo disso, ou porque teve um, né, outras complicações de saúde, já seria muito. Se a gente consegue reduzir a questão da demanda. Ainda assim, se a gente consegue prevenir uma propagação de um vírus por questão de saúde, né, não adianta. Ah, tudo bem, eu entendo, é um vírus, né, mais letal, nananana, muita gente morreu, ok. Mas é um vírus, mas é um vírus, ele não vai se sustentar e não vai matar um corpo são. Nada, assim, ó, como ninguém sabe de nada, a única coisa que tu sabe é o seguinte, é muito melhor tu cuidar da tua, tu prevenir, do que tu ficar dependente do vírus. Tu não sabe se ele vai te matar, beleza, mas agora é motivo de fazer o seguinte, ah, ele pode ou não pode, então eu vou ficar em casa, dane-se, não vou fazer nada. E por mais que a pessoa defenda qualquer questão política, de novo, tira da jogada. Tu pode fazer exercício em casa, tu pode melhorar a tua alimentação, tu tem formas. Então eu fico, assim, revoltado com a pessoa que fala assim, eu vou ficar em casa, não sai ninguém de casa, e daí critica uma pessoa que talvez tenha saído pra correr na rua. Eu prefiro a pessoa que tá correndo na rua porque ela tá buscando uma forma de se sentir saudável do que a pessoa que tá ali comendo salgadinho, olhando da janela e reclamando. Sim, e criticando. Exato. E alimentando a mente com notícia ruim, e parado na frente da televisão só vendo notícia ruim. É muito, tipo, ok, gente, precisa se atualizar, mas o que que agrega? Tu ficar só falando mal, só vendo notícia ruim, nananana, pô, saúde mental também conta. Eu acho que teve uma, até no começo, assim, uma campanha bem grande nas redes sociais de lives, falando de saúde, nananana, nananana. Mas é o que eu acho que é bem o que eu falei até do meu público. Assiste quem já é dessa área, quem já se preocupa. Quem não se preocupa vai continuar na frente da televisão aberta vendo notícia ruim, e não se coça, e depois vai reclamar que o sistema não consegue sustentar o que tá acontecendo. E, realmente, assim, nesse ponto, eu não acho que as pessoas tiveram mais consciência por causa da pandemia. Infelizmente, eu acho que não.